Música Água louca de rimeira Que corres em cavalgata Porque não vais devagar Essa corrida é cegaire Não vês nem olhas para nada Na pressa de ver o mar Essa corrida é cegaire Não vês nem olhas para nada Na pressa de ver o mar Já corri dessa maneira Nas asas de uma ilusão Na loucura de chegar Fui deixando pela lavaia Do coração Beijos loucos sem amar Fui deixando pela lavaia Fui deixando pela lavaia Beijos loucos sem amar Vida Fui deixando pela lavaia A correr tão velozmente Para esta vez o mar Agora Vives perdida São saudades o que sentes Por não poderes regressar Agora Vives perdida São saudades o que sentes Por não poderes regressar No Uma Obrigada.